Agora é meu parceiro breve, galera massa de Tucum, os passagem da onça, tamo chegando, viu? Servo ao pesado, falando de amor pra você Maninho dos reclados A Laura é um bastão, não dá pra entender, esse emprego que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei o que eu vou ver Qual é o peso, a culpa que eu carrego nos braços, me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Agora é meu parceiro Aguinaldo de Timon e a Granja, meu Ceará, tamo chegando, tamo chegando Ó, ropa é exata, ao vivo pra você Pro fato que eu te queria por perto nunca bastava e essa proximidade não para Me bebi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Desde com uma linda história e confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você Se contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho nos olhos O espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos O espelho e o telefone na minha mão Chama meu forró pesado Maninho dos teclados Maninho dos teclados Já dá o Silva junto e misturado É pra tocar no paredão Torró pesado Agora meu parceiro Zé Maria da mudança Eu cheguei com um passinho que já virou sensação O solinho é diferente Pra tocar no paredão Misturei um guero guero com um peru E todo mundo vai fazer Parece um cubo misturado com um peru Aí inventei a dançar É pra tocar no paredão Maninho dos teclados Maninho dos teclados É o nome inteiro Essa dancinha é a onda do momento Direita, esquerda, no centro, pra dentro E todo mundo vai fazendo o movimento Direita, esquerda, no centro, pra dentro E todo mundo vai fazendo o movimento Eita menino Forró pesado Falando de amor pra você Bora com o simbora se apaixonar Eu tava aqui pensando Imaginando o seu cheiro Beijando a sua boca E pra te deixar louca Sonhei com o seu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Puxar o seu cabelo Beijando a sua boca E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Sonhei com o seu sorriso Querendo o seu olhar Querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu vizinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Maninho Maninho do século Para o meu parceiro Tiaguinho da Buíra Família Gomes Aquele abraço pra vocês Bora Maria Júlia Bora seu Chiquinho Maninho dos teclados Levando a senhora Levando a senhora na lavoura que eu tô pronto É um oito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senhora pra correr em todo canto A humildade e disciplina dos irmãos que mãe me deu Eu tenho a senhora e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu traféu Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher punida e a fraqueza dos raqueiros desse mundo É minha cena e a força da natureza Eu tenho a senhora e a certeza vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Vai levando a silva na puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senhora e a correr em todo canto A humildade e disciplina dos sermões que mãe me deu Eu tenho a senhora e meu cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Eu tô perdido na chuva de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume Rap e a cine é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Rap e a cine é a força da natureza Eu só tenho a senhora e a certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Eu vou, eu vou correr na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa mexeira Maninho do C-Class, forró pesado ao vivo pra você curtir Bora, meu forró pesado Meu parceiro Eduardo Produções A gente terminou e ela tá castigando Todo minutinho é vídeo assim rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro golin que te deseja, vai Volta pro golin que te deseja, vai Minha galega Minha galega Volta pro golin que te deseja, vai Volta pro golin que te deseja, vai A gente terminou e ela tá caixinha Todo minutinho é videozinho revolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade da Relilove Quente Minha galega, minha galega Volta pro Galim te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro Galim te deseja, vai Volta pro Galim te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro Galim te deseja, vai Volta pro Galim te deseja, vai Minha galega, minha galega Volta pro Galim te deseja, vai Viva o golinho que te deseja, vai Maninho Maninho do Céclate Morro pesado, morro pesado 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 Alguém me fez me desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Com o meu que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar E o meu coração curar Pra te amar Manil dos teclados Se for amor E o meu coração curar 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 E o meu coração curá E o meu coração curá E o meu coração curar Que o piseiro vai bombar Vai, dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos, chamega Que o piseiro vai bombar Vai, dança assim pra mim Se joga num passinho Vamos juntos, chamega Que o piseiro vai bombar Maninho É, dança assim pra mim Forró pesado Maninho não sei classe Vamos lá, meu forró pesado O maior e o melhor de Viçosa Meu parceiro Lucivan Agora meu maninho dos teclados Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Que só me escuta Que só me escuta desde eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Maninho dos teclados Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Ó, pesado Marinho dos teclados Milhado é o seu Juntem misturado Bora, meu patrão Carlão e som Bora, meu forró pesado Jardel Silva, mandinho dos teclados Pra você curtir O nome dela é Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não dá base não Eu me afoguei no galpinho dessa mulher Achei que poderia tirar lá do gabaré A mulher é até gostosa, ela é punida demais Vem te seduzindo, rebola e senda pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mas até com a tua mente Com ela já pequena E volta, rapariga Sem você dá gol ligado Tá difícil demais Tô com saudade Daquela tua sentada pro pai E volta, rapariga Com você é mais gostoso Seu delírio, vivo louco Se desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa É gostosa demais Volta, rapariga O nome dele é Maninho dos teclados Esse é forró pesado ao vivo Pra você escutir E pode beber Doida Maninho dos teclados Eu tô aqui só até na solidão Sem você tá difícil Pra mim não dá vazio não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do gabaré A mulher é até gostosa Ela é punida demais Vem te seduzindo, rebola e senda pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela já pequeno E volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Tô com saudade Daquela tua sentada pro pai E volta, rapariga Com você é mais gostoso Seu delírio, vivo louco Se desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapariga Com você é mais gostoso Tá difícil demais Tô com saudade daquela tua sentada pro pai É gostosa demais E volta, rapariga Com você é mais gostoso Seu delírio, vivo louco Se desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa trans é gostosa demais E volta, rapariga Volta, rapariga Com o mal pesado Ao vivo pra você E volta, rapariga E volta, rapariga Legenda Adriana Zanotto